E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius e pessoal, vocês me xingaram pra caramba no último vídeo de Resonance of Fate e falaram Ah, você não sabe jogar, seu imbecil vai ficar falando mal do jogo. Tá, eu sei que vocês não falaram desse jeito, mas é o seguinte, eu tive um comentário que falou assim Cara, você tá fazendo isso errado. E eu falei assim, tá, pode ser, é possível, eu vou, tipo, procurar algum vídeo de como jogo o jogo E pessoal, eu não tentei fazer ainda essa estratégia, mas eu vou mostrar aqui pra vocês basicamente como é que vai funcionar isso aqui, certo? Eu vou apertar esse quadrado aqui, vou vir pra cá com ele, certo? Ó, vou dar um pulinho aqui, dar atirinho aqui, dar atirinho aqui e beleza, né? Como eu tinha feito no último vídeo, atirando, atirando, beleza? Sem nenhuma dificuldade. Eu gosto desse animais, eu acho legal. E aí, beleza, é o seguinte, agora o que eu faço? Eu vou pegar essa daqui e vou vir pra cá, ó, vejam só vocês que coisa legal. Vamos atirar aqui com ela, beleza? Tirinho, tirinho e tranquilo, caí aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Com esse aqui eu vou apertar Y, olha isso, cara! É tri-ataque, entendeu? Eu não sei o que, ó, alguém já jogou esse jogo? Sério, tinha um tal de tri-ataque e eu, sério, pessoal, eu não sabia disso Então eu aperto o triângulo e, vejam só, eu formo o tri-ataque. Então vamos lá, eu aperto o X e vou atacar com ele, tá? Eu devia ter pulado, né? E vamos atacando, vejam só, ó, e vamos atacando, vamos atacando, vamos atacando, olha lá, ataco todo mundo, acabou o turno de um, vou atacando. Eu não tenho a mínima noção do que tá acontecendo, mas tudo bem, vamos continuar atacando. Vejam só, pessoal, consegui. Era só fazer isso. Ai, caraca, tá, vamos, então vamos prosseguir aqui, ó, vamos passar de ginásio, de estágio e vejam só que coisa diferente. Vamos usar o termo diferente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir com esse personagem, eu vou vir pra cá, vamos pular com ele, tirinho, tirinho. E, eu não sei, pessoal, é, bom, beleza, né, vamos atacar aqui com o Zef e tá tranquilo, ataquei, ataquei bastante, né? Tá, tomei tirinho, né, que faz parte. Mas agora é o seguinte, com essa aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, vamos vir pra cá. E o bichão, você viu que o bichão tentou vir na minha direção aqui, né, vamos pular. Beleza, ó, tirinho, 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 e passei de leve. Tá, beleza, tá, muito bom, passei de leve, legal. Ih, caraca, eu acho que vou matar o... Beleza, vários tirinhos, né, e agora o que eu tenho que fazer? Vou tomar um, um tapazinho aqui, né, mas... E vejam só, o tal do tri-ataque de novo. Vamos pular aqui, ó, e... E é isso, e eu acho que, sei lá, o jogo se baseia basicamente nisso. É, eu não sei, cara. Ah, tá, vamos, vamos atacar aqui então. Ah, tá tocando a parede ali, né, vejam que ele ficou uma ideia muito legal. E agora eu pulei, porque eu não ataquei o líder. E na verdade é o seguinte, eu devia ter atacado o líder, né, que eu não sei quem que é. Bom, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte, vamos... Caraca, essa câmera não tá me ajudando em nada. Aí, beleza. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos atacar esse... Esse palermo aqui. E eu acho que ele já deve ir. Ah, beleza. E... Pessoal, é simples assim o jogo. É, o pessoal ficou bravo comigo, mas eu não sabia desse negócio. É de verdade. Eu realmente não sabia que isso podia acontecer. Bom, já que a gente... Já conseguiu fazer tudo, vamos explorar aqui o cenário, né. Porque a gente tem itens também. Tá, beleza. Peguei o item. A gente tem duas saídas, talvez. Ah, bom, eu vou pegar aqui a azul, cara. Vamos pegar aqui a saída azul. E vamos continuar aqui. E eu não sabia, pessoal. Não fiquem bravos comigo. De verdade. Eu realmente não sabia disso. Tá, vamos... Então, atacar aqui, ó. Esse bichão aqui. E o jogo, basicamente, eu acho que ele vai ficar nessa estratégia. Sei lá. Eu acho que essa... Era a intenção do jogo até então, né. Vamos fazer o seguinte. Com ela, a gente vem pra cá, ó. Vamos pular aqui. Beleza. E vamos atacar. E fácil, né, pessoal. Olha como ficou fácil agora o jogo. Tranquilo. Vamos ver se tem algum item aqui. Não tem nada. Então, vamos prosseguir. Vamos continuando aqui, pessoal. E aí, como estão vocês? Estão todos felizes? Eu não quero sair dessa área ainda. Vocês estão bem? Vocês estão... Aí eu voltei, será? Será que o imbecil aqui voltou? Ah, é... É possível, é possível, né? Então, vamos continuar aqui. Ah, eu posso sair direto, né? Eu acho que não tem problema. Acabou o meu turno. Tá, eu acho que eu posso passar, né? Se eu dou uma game over aqui, vai ser muito feio. Vai, Lady. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí, beleza. Eu não preciso matar de novo, porque eu já fiz isso. Bom, vamos lá, né, pessoal. Vamos fazer estratégia de novo. E vamos continuar com o nosso Cri-Ataque aqui, ó. Beleza, tapinha. Tapinha. E os caras errando o ataque, porque quando eu tô no ar, eu acho que eles têm uma dificuldade um pouco maior pra me acertar, né? Beleza. Você vai vir pra cá, ó. Pra cá. Isso, vamos pular, vamos passar por cima. Beleza, ó. Já explodiu. Vamos continuar matando os caras aqui. Eu acho que eu devia estar atacado o líder, tá? É que eu sou muito burro. Ai, ai. Não, como é que eu mudo o alvo? Não, como é que eu mudo o alvo? Eu não sei mudar o alvo. Esse aqui deve ser o líder? Ah, talvez. Talvez ele seja o líder. Ah, bom, sei lá. Vamos atacar aqui, pessoal. Vamos atacar ele e dane-se. Não, agora eu posso fazer o líder. Eu vou fazer o tri-ataque. Ah, lá. Eu vou fazer o tri-ataque. Caraca, minha vida realmente é uma outra coisa depois de descobrir o negócio. Vamos matar ele ali, né? Oh, não, não. Eu vou fazer o tri-ataque foi meio feio, né? Ah, beleza. Foi um pouco feio. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Ah, mas tudo bem. Faz parte da vida. É que a gente tem que achar um... Um certo ponto de movimentação também, né? Não adianta a gente... Você quer o tri-ataque? Não, não. É uma época. Eu não quero o tri-ataque. Não, não. Eu vou fazer o tri-ataque. Eu vou fazer o tri-ataque. Não, não. Eu vou fazer o tri-ataque. Não, não. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Ah, sim! É muito lento. Não acabou de cair ainda. Vem cá! Não sei se que você acabou de cair. Você não deveria me divertir. Agora estamos falando. Agora vamos começar quase a frente. Você está indo agora. Você está indo agora. Você está indo agora. Você está indo agora. Você vai ter que levar um pouco legal para nós. Eu poderia ter que matar eles e deixar algo mais legal para nós? Exatamente, pessoal. Bom, vamos percorrer o cenário aqui. Vamos pegar... Vamos pegar isso aqui. Beleza. Peguei o itemzinho. E não, eu tenho que ir pelo azul, né? Deixa eu só ver onde... Ah, aqui é azul. E vamos fazer esse território, pessoal? Vamos fazer esse território, né? Porque o pessoal ficou bravo que eu fiquei falando mal do jogo. Desculpa, gente. Eu não sei se eu achei ele um pouco mais divertido, tá? Você bem sincero. Bom, agora... Já ficou um pouquinho mais difícil, né? Ei, salvá-lo, por que não você? Tá, talvez a gente tenha que usar uma estratégia um pouquinho melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos atacar e subir aqui em cima. Ah, beleza. Vai dar pra atacar ele, né? Tá, tranquilo, né? Você vai vir pra cá, sua piranha. Beleza. Agora, ó. Vai passar tomando tiro, ó. Tirinho. Tirinho. Você também vai tomar tirinho. Tirinho pra você. Beleza. Tá tranquilo. E agora a gente faz um tri-ataque... Lá. Vamos fazer um tri-ataque nele, né? Eu posso acertar ele. Tá, com ela também. Vamos lá. Isso não é como eu vou fazer. Não sei se meu tri-ataque foi o mais inteligente possível, né? Mas eu sei. Ai, troubei no bicho. Ai, troubei. Nossa, tô na visão dos dois. Ah, vou vazar pra cá, né? Ah, troubei. Não, pula. Muitos. Tomara, eu falo para eu saber que agora acreditamos é o melhor que eu vou nascer. Você tem mais de fates! Estou acertando com a chave! Você começa a usar o seu posto! Eu acho que não consegui. A aplicação da chave é a única forma. Você está acertando. O taxes não foram ruins. Só somente atua na tonalятно Biden! Boa tomada dele! Não contige os produtos de участivol aliança Delta! Eles tiraram contra os adversários Gata께서 NetEv Vamos correr, né? Nossa! Ai! Não vou cumprir por um segundo, você vai! Não vou cumprir, né? Vamos correr, isso mesmo. Vamos correr, isso mesmo. Deixa eu pensar. Eu não posso fazer nada. Ah, eu vou só correr? É isso mesmo? Será que o negócio não acaba? Ai, droga. Sai. Sai. Não. Ele vai me acertar. Ai, droga. Ai, corre. É isso mesmo? Eu vou ficar correndo? Meu cachorro latiu no meio do vídeo. Ah, eu errou. Eu preciso dar um jeito nisso, né? Não dá pra ficar correndo antes da vida. Eu tenho que pensar, né? Nossa. Dois bichos. Ah. Não, tem que correr. Não adianta. Eu faço isso. Não. Ele vai me acertar, né? Eu ainda tenho algumas lutas. Eu ainda tenho um bobo pra mim. Tão eu! Ah! Não sou eu, mano. Eu ainda estou no solo! Eu ainda não tenho nem me no final. Eu ainda não sei o que é isso. Eu ainda tenho um erro que eu tenho de fazer isso. Eu ainda não tenho um erro que o seu objetivo não tem um erro, tá bom. Um momento para a Power, foi fechado. Vou ter um ataque. Eu vou apurar um ataque. Eu quero ele. Ele é um ataque. Eu vou apurar um ataque. Eu quero apurar um ataque. Certo. Como é que ele é? Agora estamos lá. Vou matar esse aqui, então. Que é um pouquinho mais chato. Beleza. Ai. Fazer meio suicídio aqui, né. Mas vambora. Vamo lá. Toma aí, bichão. Toma aí, bichão. Mais vezes! Não acho que pode ser! Temos que me encerrar! Tenho que correr a minha espalda. Agora temos que matar! Você escolhe a luta com uma arma? Não sei como a espalda. Não sei como é que a espalda está dominada. A espalda está a partir da espalda. A espalda está a partir de menos. Não sei como a espalda não é que eu estou a perder. Não sei como é que eu estou a perder. Não sei como é que você está a perder. O que é isso? Preguiça de ir lá andando, né? Mas tudo bem. Estamos chegando. Vou pegar o item aqui. Será que tem mais coisa pra cá? Ah, tem. Vou pegar aqui você também, né? Esse negócio que eu tô pegando, pessoal, serve pra eu quebrar espaços no mapa, tá certo? Tá, beleza. Vamos voltar com a lane. E vamos pro... Pro vermelho, isso aí. Ah, pessoal, estamos conseguindo. É, agora o negócio é mais embaixo, né? Caraca. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, fui.